E aí, seus Wattes, beleza? E hoje, galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lava Heart. Rapaziada, mano, hoje eu vou dar um couro nesse Jetta Fajuto. Tem o Gui, ele tá de manhã inteira enchendo o meu saco pra mim trazer o 350Z aqui na Rua do Gal, que ele falou que o bagulho turbinou, que vai pra estágio 10 e o bagulho vai sair lixando até lá embaixo. Hã? Eu não desliga o carro, não, não, a gasolina é de grato. Gui do céu. Não, mas hoje ele vai tirar a conclusão dos carros. Não, agora você... Agora você vem e fala... Mano, o Gui, se ele perder, eu vou zoar tanto ele. Não vai não. Eu vou zoar tanto você, Gui. Eu tava em casa, eu falei assim, mano, hoje eu quero fazer um drifting com o meu Z. Eu te desafio! Eu te desafio, eu vou porraça. Eu falei, Gui, você não aguenta nem com chevete, Gui. Chevetinho. Subaru e chevete, os dois aqui, ó. É, ó, tá vendo, né? Você acha quem ganha? Subaru. Subaru. Vai! Vai! Chevetinho, você nunca mais vai andar no chevetinho, tá? Você pegou escondido, não. Nunca mais o Renan vai andar no chevetinho, porque ele tá torcendo contra. Gui do céu. Ó, mas se eu não ganhar, eu já falo, é porque eu quero preparar meu carro. Ele tá original. O seu também tá original de tudo. É, o meu só tá com os bagulho de drift, é. Blocado, nem é pra arrancada. Os carros aqui não é original, mas nem é documento. É sim, ó. É carro mais velho, né? Deve ser, velho. Tô brincando. Cadê o seu carro, Renan? Cadê? Cadê o seu carro, Renan? Tá preparando na oficina. Que preparando? Tá arrumando o BO que deu. Não, tá arrumando, tá preparando. Tá arrumando o BO, a bomba. Ó, seguinte, eu não sou bom de... Eu só falo, eu sou bracinho de carro, mano. Eu não sei se eu vou saber arrancar bem. Ô, Gui, você já tá com a vantagem que o seu carro... Ó, o seu carro é automático. E aí? É só acelerar e chegar até o final. Mas se eu trocar as marchas erradas, vai dar ruim. Não é pra trocar marchas, é só carro automático. O meu tem embreagem, o meu sai patinando, porque ele é blocado pra drift. Entendeu a diferença? Deixa eu falar, e se eu sair só no manual, meu, tem a função manual, não é melhor? Também tenta, mano, de cada vez. É, tenta. Ó, a gente vai fazer três arrancadas. Três arrancadas, beleza. Demorou? Fechou. Quem ganhar duas, ganhou. Ganhou. Demorou? E ó, no meu vídeo a gente tava postando. Eu dei 100, o Léo deu 100. Ah, no seu vídeo a gente tava postando. No meu também, que se eu perder, vai ter que pagar. Se eu perder, vai ter que pagar. Então, para de querer... Eu tô postando o quê? Tô postando o quê? Sem dó. Sem dó. Ô, Vitor, agora vem, vem. Vem. Fala. Cala a boca. Fala. Eu vou postar no seu carro. Mentira, você postou no carro dele, mentiroso. Mentiroso. Ache o vídeo do Gui pra você ver ele postando sem dó. Ah, ninguém nem liga pra você, Renan. Eu vou dizer, eu vou dizer. Fala. Eu acho que esse aqui é mais forte. Ah, você vai dizer, ele vai dizer. É, eu vou dizer, vai dizer. Vai falar ou vai dizer, dizer, 350Z? Não, vai dizer, fala. Vou dizer, vou dizer. Vai dizer, vai dizer. Vou dizer. Então fala, garoto. Vou dizer. Fala. Não, eu, ó, esse aqui... Ah, não, Odisse, sai fora daí, eu vou furar seu pneu desclamado. Eu tô apertando aqui, ô. Sai daí. Não, mas eu acho que esse aqui é mais forte porque é um carro de corrida, né? Mano, eu vou falar uma coisa. Mas o meu carro é V6, 3.5, aspirado. Ui, é quase. Hein? O meu carro é 3.5. O seu é 2.0. É turbo. O meu é aspirado, o meu não é. Tá ligado? Pode falar real? Eu vou falar aqui. Eu acho que eu vou sair na frente e no meio do caminho você vai me passar. Não sei, mano. Eu acho que vai ser isso. É, eu quero fazer esse racha porque eu não sei. Comente, mano, comente. Comente aí agora. Para o vídeo aí agora. Comenta aí. Zero, um, Léo. Zero, dois, Gui. Porque zero, um sempre foi eu e zero, dois sempre foi você. Ahu! Mano, vamos partir pro racha. Você tá comigo? Tá comigo ou você é amigo? Tá comigo. Eu vou postar no 50Z. Não, 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 não. Ah, perdeu. Você tá comigo. Você é 200 dólares. É mesmo? Eu vou postar 100 no vídeo do Gui, que nesse caso eu perdi, eu recupero. E 100 no seu, que nesse caso eu perdi, eu recupero também aqui. Tá boa. Ah, deu certo, tá vendo? Mas eu vou falar. Mano, vamos então? Rapaziada, sem mais enrolação, parte eu colocar a gobra na cabeça. Ave Maria. O Renato chegou fazendo driftones. Ele vai vir louco ali, ó. Quer ver? Posso? Olha lá. Olha lá. Posso. Ó. Dá a minha câmera aí que eu vou filmar aí. Misericórdia. Venha, venha. Ah, moleque. Ah, não atropelaiu. Eu vim ver esse racha, velho. Vem, vem ver? Quem você acha que vai ganhar? 350Z? Ou esse carrinho, velho? Eu acho que é o Jetta que vai ganhar. É o Jetta e o Valeiro do meu time e equipe. Eu vou me assistindo de lá, então. Tá bom, então. Mano. É, o Z vai ganhar. Mas você falou que o Jetta vai ganhar? Não, não. Falei o Z. Ah, o Renato é igual eu. É? Tá todo mundo assim. Deixa eu passar. Ah, o Renato. Vai puxar, vai puxar. Sabia. Mano, o Renato, quando ele tá cozinhando, ele não consegue nem andar sem fazer drift. Você viu, né, do Jetta que vai daqui lá? Mano, deixa eu fechar aqui o meu capu que o desgramado deixou. Eu já fechei já. Fechou? Ah, obrigado. Tá, Renato. Vamos, Léo. Para de enrolação. E aí, você deixou essa coca aqui no meu carro? Ô, Gui. Fala uma coisa pra você, viu? Ah, vai deixar daí no meu? Daí, daí, daí. Coloca no teto, coloca no teto. Ah, gordinho vai dar um... Coloca no teto que o Jetta é tão fraco que ele vai... Vai ficar no mesmo lugar. Mano, sem mais enrolação, partiu pra esse grande... Um caçador de lenda. A mais. Um caçador de lenda. Mentira. É só o racha pra ganhar do carro do Gui, pra ele parar de chorar. Agora é sério, rapaziada. Se eu perder, se eu perder, mano, vai ficar feio pra mim. Eu tenho que ganhar, mano. Na moral, eu tenho que ganhar esse racha aqui. E aí, Léo? Tá preparado, Léo? Mano. Tá válido, Léo. Eu sou o cameramen oficial mesmo, hein? Não, você é a cameramen oficial. Aqui, ó. Aqui. O Vitor vai dar uma gada. Deixa eu passar o cinto aqui. Vou nem. Aê, tá preparado, Gui? Tá preparado. O carro travou. O carro travou. Como assim, travou? Eu não sei, mano. Ele tinha travado, mano. Ah, mano. Primeiro eu perdi. Não, não, não. Essa não valeu. Essa não valeu. Dá um treinadinho, então, né? O que aconteceu, Gui? Eu ganhei, mano. Quero saber. Ué. O que aconteceu? Ah, eu ganhei. Ué. Não, não entendi. O que aconteceu? O meu carro, ele travou. Vai, vai ter mais um. O que aconteceu? Ué, aconteceu que o bracinho ali, tô apostando dinheiro nele. Ô, Gui. Tão que perdeu, né? Posiciona, posiciona aí na linha. Ô, mas tem juiz aqui. Você perdeu? Não, a primeira não. Vamos, empate. Empate. Meu carro travou, Léo. Puta, vai, Gui. Vai, então. Vai, então. Olha aí, Gui, mano. Tô filmando duas câmeras na mão. Segundo round. Vai. Pera aí, pera aí, pera aí. Ué. Ué. Mas esse racho tá diferente, ué. Ele não sabe contar. Esse racho... Não, ele não sabe contar. Esse racho... Fala lá pra ele. Ô, 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 Vitão. Ô, juiz. O que aconteceu? Tá na câmera. Ele foi o três. Não, não. Ele não sabe contar? Não. O que que... O Gui já tava andando com o carro, antes o carro sair. Mas esse racho tá diferente, esse racho tá cada um correndo sozinho, uma vez um ou uma vez outro? É. Tá testando os dois carros. É, é verdade. Aí, aquecendo, né? Vai ter que roubar? Baixa o vidro. Você tá com o tagler? Vai roubar? Não. Vai roubar, tá gravado, Guiado. Vai sem querer. Vai. Puxou... Ai, meu pé aqui, ô. Puxou por mão. Última vez. Vai. Última vez, hein. Vai pra frente. Dá uma pegada lá pro pouquinho, lá. Vou... Só pra lá já. Só pra lá já. Perdeu. Perdeu. Perdeu, perdeu, perdeu. Aqui já era, filho. Perdeu. E eu arrastei um toco. Dá até ré. O que perdeu, rapaziada? O que perdeu? Parece que eu errei a marcha. Mano, eu não sei se a gravação tá sendo da hora pra vocês aí. Mano, tomara que sim, vocês estejam vendo todas as coisas, perdedor, vai, vamos, 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 a moral, ganhei bonito agora, hein Gui, sabe por que? Eu não fiquei acelerando ele com o pé no frio, vai dar desculpinha, vai, tá posicionando as carangas, preparados os dois pilotos? Caramba, parece que esse jeto amarrado. Ah, moleque, Zedinho tá no papo, mano, Zedinho tá no papo, é moleque doido, eu não vou puxar o freio de mão porque eu não sei se ele vai frear, olha. O seu carro, ele pula na frente. Mano, eu sou foda, esse carro é foda, eu falei, o Zé é foda. É muito, vou fazer o seguinte, a última eu vou tentar ir no manual. Tá, demorou, vai até de rap. Vim lá, mano. Vai. Nossa, mano, meu Zé é muito forte, rapaziada. Vamos trocar de lado, trocar de lado agora. É, trocar de lado, tá achando que é o quê? Que é corridas clandestinas, meu filho. Mano, namorou, Gui, seu carro, eu pensei que seria mais difícil. O seu carro não tá saindo nem junto, viado. Parece que ele não sai, mas ele não sai primeiro. Quer sair primeiro? Eu tento buscar o C, já tá 2 a 0, viado. Então quer ir? Vamos sair primeiro. Então vai, então. Ó, vou fazer o seguinte. Na hora que eu ver que seu carro tá saindo, eu vou sair. Fechou. Demorou? Então agora, ó, o Gui ganhou um partido. Não sei se o Léo não quis pisar. O que será que aconteceu com ele com o Léo? Ah, estourou o redentor na embreagem. Vamos, Gui, vamos. Aí, ó. Da hora, da hora, foi da hora. Eu tirei um pouquinho o pé, mas foi da hora. Mérito dele, mérito dele. Vamos de novo assim, eu vou deixar o Gui sair de novo. Só que agora eu vou meter o pé. Para, para, chega, chega. Chega, chega. Bom, rapaziada, vocês viram, mano, que o Gui ganhou a última, tá ligado? Mas eu não dei todo o pé. Tipo, eu esperei ele sair, aí eu fiquei olhando para ele. Vai, Gui, vai, Gui. Aí eu limitei a primeira. Aí eu joguei a segunda, aí ele foi. É, foi. Agora vocês vão largar andando agora. A gente vai largar andando agora, que o Gui tá falando que o carro dele não sabe largar as paradas. É, chora por tudo. Mas aí eu já ganhei duas, né? Ah, foi duas. Agora a largada de andamento. É, por motivos de segurança eu vou ficar aqui, né? Até porque o Guilherme e o Léo... Não dá para confiar, né? Não é legal, né? Eu vou ficar na linha da largada aqui agora. Porque eu sou o cara, eu gravo com duas câmeras. De boinha. De boinha, de boinha. Mano, ficou meio que empatado, viado. Mano. Mano, ficou meio que junto, velho. Não entendi agora. Não sei quem ganhou, quem perdeu. Mano, não sei quem ganhou essa última. Vamos ver lá com os jurados se eles sabem alguma coisa. Mas eu não sei, mano. Bom, rapaziada, a última, mano... É... Tem empate? Eu não sei se o Guilherme ganhou... Mano, deixa nos comentários, porque eu acho que o Guilherme tá um pouquinho na minha frente. Nessa largada andando. Nessa largada andando. Só que às vezes eu fico... Eu sou meio... Sei lá, mano. Em vez de eu já querer sair na frente e ganhar... Não, eu quero ver o Guilherme passando e depois eu acelerar pra sair ele. Só que agora foi forte o Jeta andando, né? Só que agora foi forte o Jeta andando. E ele troca de marcha mais rápido também? É, a troca de marcha do Jeta, mano, é tipo pam, pam, pam. Tipo, é só na borboleta. O meu tem câmbio, o embriagem, tudo esse bagulho. Agora é o seguinte. A última pra comprovar completamente o racha, mano. Na moral. Bora aqui! Bora, moleque, vou pra no ar. Ó, o último, hein, pra desempate, hein. Vai lá na frente. Vai dar o down já? Vai dar o start? É. Pronto, pronto. Já! Vai lá, porra, Guilherme! Caramba! Perdeu, Gui! Perdeu, Gui! Perdeu, Gui! Mano, não tem como o Gui falar que o carro dele é mais rápido que o meu, mano. Não tem como. Perdeu, Gui! Perdeu! Não, não tem como você falar que o seu carro é mais rápido que o meu se o seu carro não anda junto com o meu. Perdeu, perdeu! Mano, o Gui perdeu! É, mano, o Jetta não aguentou o 350Z. Olha pra frente aí, moleque. Caralho! Tá maluco? Vem cá, vem cá, vem! Vem aqui perder! É, mano, 350Z. Eu sei porque o Jetta perdeu, o Vitão tá lá dentro, mas você também é esperto, né, Gui? É só na saúde o Vitão foi justo. Ah, levou o pau! Que graça! Pegou o ouro! Mas o Vitão tá lá dentro, viado. Mas os outros não estavam. Eu troquei. Ó, o Gui também, pelo amor do Deus. Eu fui no manual. Sabe quantos giros eu troquei? Em 3 mil giros, mano, eu errei a marcha, cara. Beleza, beleza. Tem gente que puxou esse ring. Tem gente que... Não, não. Ih, ó. Mas agora... Ah, tá aqui que eu ganhei isso aqui. Fala lá uma coisa se você errou. O Zêzinho é nervoso. De breve não vai aparecer um marcha entre eu e o Zê. Um, eu e o Zê? Hoje não. É, hoje não, hoje não. Então, você vai jogar 18 ou não. Não, tá 17. É, mas o campo tá 18. Mano, foi da hora. E como você vê o Zê passando, tipo, deixando os seis pra trás? Também, ó, Gui. Mano, fala, ó, o bagulho é louco. É, nervoso, né? Não, eu também acho. Ele... Ele que morre. Ele morre, filho. Foi mal, viagem. Eu não quis falar de lá, mas é bem meu. E aí, Gui? Foi da hora? Parabéns. Você vai parar de me encher o meu saco agora? Eu vou rir mapear e eu vou dar o Lugui. Ah, sai fora, Gui. Você não deveria ter apanhado. O que é? Jeta dá pau em Camaro, velho. É, mano. Você é moleque. Você é moleque. Vé, véi. Vai, vai, bate em mim. Porque já basta ter apanhado do Léo. Já bateu no seu irmão. Uhul. É, rapaziada, mano. Eu vou deixando esse pindim racha por aqui, mano. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, deixe muito seu like. Se você quiser ver o meu chevetinho dando pau nesse carro, velho. Que deixa nos comentários aí, demorou? Até isso. Valeu. Falou. Fui.